Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento. Meses depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas na época pela nossa ministra da mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Elas, inclusive, ajudam outras venezuelanas refugiadas a encontrarem uma profissão e melhor se integrarem à nossa sociedade. Se as minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos. Agradecemos especialmente a nossa querida embaixadora da Venezuela, Maria Teresa Belandria, pelo seu excelente trabalho. Agradecemos. Agradecemos.